Deste lado do marcador vou fazer um aumento à direita, um aumento intercalar e deste lado vou fazer um aumento à esquerda. Tricota até uma malha antes do marcador e agora vou levantar esta perninha aqui e vou colocá-la assim desta maneira, de frente para trás e fica esta perninha virada à direita. Eu vou inserir aqui a minha agulha e faço a malha. Agora o aumento à esquerda, vou tricotar só esta malha, o aumento à esquerda faço, vou agarrar também nesta perninha que está aqui, mas vou colocá-la de trás para a frente. De modo a que esta perninha fique virada, inclinada à esquerda e vou piscar esta perninha cá atrás e coloco assim e faço a malha normalmente. Eu vou repetir. Vou chegar até uma malha antes do marcador que é onde eu vou fazer o aumento. Pego aqui nesta perninha e coloco de frente para trás, de modo que esta perninha fique inclinada à direita e faço a malha. E vou agarrar esta perninha. E vou agarrar esta perninha aqui e vou colocá-la de trás para a frente. De modo que aqui esta perninha fique inclinada à esquerda. E vou agarrar esta perninha. E vou agarrar esta perninha aqui atrás e vou fazer a laçada. E é continuar. Depois da parte do avesso continuo a tricotar sempre, normalmente. Tchau. 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 Tchau.